Fala galera, beleza? Aqui é Túlio de Demógenes, atleta de jiu-jitsu, faixa roxa da equipe UmbuTool Galera, me segue no Instagram, beleza? Esse aqui é o meu Instagram Também o link tá na descrição aqui embaixo, só chegar lá, acessar aqui e já redireciona direto Pro meu Instagram, beleza galera? Nesse vídeo de hoje o tema vai ser As regras que você tem que seguir A regra que você tem que seguir no tatuano de jiu-jitsu, beleza? Então, na nossa conversa, vocês conferem essas 10 regras que eu listei Pra mostrar pra vocês também, eu vou falar um pouquinho sobre elas As regras que tem que ser seguidas no tatuano de jiu-jitsu É que tem toda uma filosofia Então, na sequência, vocês conferem Bora lá, até daqui a pouco Galera, a primeira regra é cumprimento o tatame ao entrar e sair É uma coisa muito importante, por quê? É como um referenciamento Você chega lá no tatame, cumprimenta e entra no tatame, beleza? Lembrança, tem um professor, pede a atualização do professor primeiro Faz a saudação e entra no tatame, beleza galera? Essa é uma regra, é mais uma tradição com a bosta de respeito Você tá reverenciando o tatame, você vai treiná-lo, tá? Enfim, beleza galera? Então, vamos pra segunda agora A segunda, galera, é não converse durante a aula É uma coisa muito, muito importante, por quê? Muitas vezes fica um... Tá o professor lá, o instrutor, dando... Passando a posição e fica aquele grubinho Aí você achou novela ontem, aí você achou o BBB, não sei o quê Você achou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê Tu viu aquele filme ontem, tu viu aquela série Galera, isso tem hora Assim, depois você acaba o treino Encerrou o treino, você pode começar com o seu parceiro de treino, enfim Mas durante a técnica, a posição, não é legal falar, por quê? Vai dispersar a atenção de quem tá falando E pode até atrapalhar quem tá do teu lado Mas não tá falando aqui, não sei o quê, não sei o quê E a pessoa querendo escutar e não consegue Porque fica com essa paralela Então, evitem isso nos treinos, beleza? Vamos pra terceira regra Essa terceira, pessoal, é muito óbvia Tire o sapato, o chinelo, antes de subir no tatame Por quê? Tatame não se sobe com sandália ou sapato Também, quando for descer no tatame Pra tomar água e no banheiro Não vá descalço Calça a sandália ou sapato novamente e vá Por quê, pessoal? Se você pisar com o sapato no tatame Vai trazer sujeira E a gente bota o rosto, bota o corpo lá, entendeu? Respira perto do tatame Então, vai acabar gerando problemas de respiração Problemas de saúde Pra quem vai usar aquele local E apesar que vai ficar muito sujo também Então, não é legal Mesma coisa quando for sair Porque quando você sair Você sair de escala, você vai sujar o pé E quando entrar novo, vai contaminar também o tatame Então, lembrando Quando descer do tatame Sandália Quando subir, tira a sandália Beleza? Então, vamos pra próxima agora A quarta regra, pessoal É mantenha a unha cortada Beleza? Uma coisa muito importante Você vê que eu tenho que cortar a minha É... Mantenha a unha cortada, pessoal Por quê? Porque é muito importante Você ter essa unha cortada Pra não encherar Tipo, se a unha tá grande Você pode tá fazendo a pegada no kimono E a unha quebrar E arrancar a unha no tronco Você perder a unha E também É muito Muito perigoso Tipo, você tá rolando com alguém Aí você Vai pegar aquele no kimono Faz a pegada no kimono Faz a pegada aquele no kimono Vai acabar a zunha na outra pessoa Machucando Então é uma coisa legal Por quê? Imagina O cara ia chegar Com o peito todo arranhado As costas todo arranhadas O braço todo arranhado Você consegue contar que pode infeccionar Então, isso é uma coisa mais séria Então Quando for a treinar Unha da mão e do pé cortada Beleza? Bora pra próxima agora A quinta dica, pessoal É não comer no tatame Isso é óbvio Tipo Nem puteiro, mas cancha de chicleta Ou comendo qualquer coisa Por quê, pessoal? Tatame Como eu disse É um local sagrado Você vai treinar lá Então ele tem que dar o máximo limpo Imagina Então o cara chegando no tatame Comendo salgadinho Comendo uma coisa Tipo Um Um chocolate Uma coisa que mancha Que gruda Entendeu? Salgadinho Solta fareles Fareles salgadíssimas no tatame Então isso é muito errado Tipo Come Já mais uma dica Come Tipo Um orange de treinar Em casa Então come lá Se tiver uma calçada no tatame Mas em cima no tatame não Entendeu? Por quê? Vai cair sujeira Vai sujar o tatame Então não é legal Beleza? A sexta regra, pessoal Não se vangloriar Por finalizar Um passeio de treino O oponente Galera Treino 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 Morre no tatame Por quê? Não tem esse negócio de Ah, no treino eu peguei fulano Peguei ciclano Ah, consegui pegar tu no triângulo Consegui pegar tu enorme lock Consegui passar tua guarda Se vangloriar por isso Pessoal É a coisa mais Sem noção que existe Por quê? Porque treino é treino Eu posso pegar um passeio de treino Uma finalização hoje Amanhã ele me pega Então É uma coisa que tipo Até tipo Isso é coisa que vai ficar dentro da academia Não é pra estar falando na academia Comentando na academia Entendeu? Isso morre no treino Vamos supor Tá lutando com alguém Finalizou Beleza Quem for finalizado Tem que treinar mais um pouquinho Uma saída ou finalização Você também Nada de mais Consegui finalizar Beleza Só mostra aqui seu treino Tá bom E você tem que melhorar muito mais Beleza galera Então bora pra próxima agora A sétima regra pessoal É seja pontual É uma coisa que tipo Pra mim é muito importante Pessoal Se o treino é sete horas Não cheque sete dez Sete vinte Beleza Eu sei que tem muitos imprevistos Mas Tenda esse programa Vai chegar cedo Por quê? Imagina Se o treino é sete horas Tem outro treino De oito e meia Se você chegar sete e meia Você já perdeu Uma hora do seu treino Entendeu? Então isso é uma coisa Muito chata Porque o treino fica reduzido E também acaba Prejudicando o professor Que fez aquele Aquela grada de treino Aquela programação de treino Então seja pontual O treino é sete e meia O treino é sete horas Comecei a se arrumar Seis e meia Tem que fazer alguma coisa Faz Até Antes das sete horas Beleza Tenta fazer tipo Tudo que for fazer no dia Para chegar na hora do treino Tipo conseguir chegar Meia hora antes Vinte minutos antes Beleza Para dar sete horas Você já está ali treinando O que é isso aí É muito importante Porque isso acaba Tanto para você Para o seu treino fluir Como Para a sua evolução Entendeu? Para ter esse tempinho certo Para treinar Beleza galera Então bora para a próxima A regra pessoal É mantenha seu kimono limpo Galera isso é muito importante Porque Treinar qualquer kimono fedendo É insuportável Você está fazendo a poção Às vezes você está em contato Direto com o kimono E ele está fedendo Está suado Então Mantenha seu kimono limpo Uma coisa que eu aconselho Se você treina todo dia Você tem que ter no mínimo Quatro kimonos Se você treina de segunda a sexta Ou segunda Terça Quarta São cinco dias Você tem que ter no máximo Três a quatro kimonos Para dar para treinar cada dia Beleza? Se você treinar Só vez na semana Um kimono está ótimo Duas vezes na semana Um kimono Eu acho que ainda está bom Mas se você for de três Você tem que ter mais De dois ou três kimonos Que aí você consegue Revesar Entendeu? Então galera Essa é a dica Bora para a próxima A nova regra pessoal É Antes de deitar no tatame Tire anel Pulseira Colar Piercing Por que galera Se você já viram as fotos Se você está com anel Aliança E durante o treino Ninguém puxa É capaz de arrancar A pele do seu dedo E o músculo Por que galera? Porque o manuel está muito preso Então quando tem um contato Ele arranca tudo Porque ele está puxando É a mesma coisa de brinco O menino estiver usando brinco Tem aquela pontinha Se alguém bater Pode furar aqui O seu pescoço Entendeu? Colar Você pode estar rolando Ninguém enganchar Puxar Ele sufocar E cortar o pescoço Então é uma coisa É uma coisa que você não pode Treinar durante isso É sempre para tirar colar Atirar aliança Pulseira Piercing É uma Piercing tipo Na boca Você pode levar um corte na boca Torar o pierce E você engolir Entendeu? Então sempre Tenha atenção a isso Beleza? Bora para a décima e última regra Essa última regra É muito importante Evitem palavras no tatame Tipo Palavra chula Tipo Porra Caralho Foda Vai tomar no... Você entendeu? Tipo Evitem falar isso Porque é um local Como eu falei antes É um local sagrado Local de respeito Você tem que ser mais curto possível Eu sei que de vez em quando Pode fugir Mas se alguém viu Você perdeu Desculpa pelo palavrão E já se... Voltar para o futuro de novo Porque é um local de respeito Então se você estiver falando palavrão Imagina Você está dando aula A criança E você começa a gritar Falar palavrão com a criança Sendo que tem pais Que assistem o treino Então acha que se o pai vai Deixar o filho nesse treino? Não Na próxima aula ele já vai Não Você não vai mais Porque aquela pessoa fica Falando palavrão Fica desrespeitando Não vai dar credibilidade Mas se você está com o treino Falando direitinho Educado Formal O pai vai dizer Não Esse cara Esse cara é bom professor Eu vou deixar meu filho com ele Beleza galera? Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que eu tenha gostado aí Espero que tenha Agregar alguma coisa Para vocês aprenderem Durante os treinos Tentei evitar isso Todas essas regras que eu falei Beleza? Tentei evitar não Tentei fazer né Todas essas regras que eu falei aí Já lembra galera Não se esquece Se inscrever no canal aí Compartilhar com seus amigos Deixar o like E ativar o sinozinho Beleza? Ah E meus patrocinadores Todos meus patrocinadores No link está aqui embaixo Beleza? Se vocês quiserem conferir Estão todos aí embaixo Beleza galera? Tamo junto Até a próxima Valeu Tchau Tchau